E começou hoje o período para a campanha eleitoral. A partir desta quinta-feira, os candidatos já podem fazer eventos nas ruas e também propagandas na internet, mas desde que sejam gratuitas. A eleição deste ano, no dia 7 de outubro, já é considerada pelo Supremo Tribunal Eleitoral como a maior das últimas décadas, das últimas duas décadas, melhor dizendo. E faltando menos de dois meses para o pleito, os eleitores ainda têm muitas dúvidas sobre as novas regras. Águida procurou o cartório eleitoral de Itajaí para transferir o título. O registro dela é de outro estado, mas descobriu uma novidade. Fiquei sabendo agora que eu poderia fazer o voto em trânsito, né? Em Santa Catarina, são 5 milhões e 70 mil eleitores. Já na cidade de Itajaí, 133 mil pessoas devem ir às urnas neste ano de 2018. Mas mesmo com a proximidade das eleições, ainda tem muitas pessoas com dúvidas. Qual é mesmo a data? As eleições serão realizadas dia 7 de outubro do presente ano. Quais serão os cargos? Presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Neste ano, eleitores de 43 municípios de Santa Catarina tiveram que fazer o cadastramento biométrico obrigatório. Em Itajaí, navegantes. Será possível votar com a biometria? Esta é outra dúvida do eleitorado. Itajaí é 100% biométrico. Então, todos os eleitores de Itajaí vão ter que colocar a sua impressão digital na urna. Em navegantes, não. A eleição será híbrida. Quem fez a biometria, vota biometrizado. Quem não fez, vota também de maneira normal. Além da biometria e da documentação tradicional, a tecnologia vai facilitar a vida dos eleitores. O aplicativo e-título poderá ser utilizado antes, durante e depois das eleições. O eleitor deve estar portando documento oficial com foto. E vale lembrar que o e-título, com a foto ali do eleitor, ela vale também. Está aí são algumas orientações, algumas mudanças nas eleições de 2018. Em relação ao número de eleitores aqui da nossa região, vamos aos números daqui da nossa região, das cidades da nossa Santa Catarina, do litoral norte de Santa Catarina. Em Itajaí, são cerca de 133.093 eleitores. Já na cidade de Balneário Camboriú, 82.000 eleitores, 798 devem votar neste ano de 2018, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Em Camboriú, para uma cidade que tem 80.000 habitantes, são 47.674 eleitores. Já na cidade de Navegantes, 49.673 eleitores. E no município de Brusque, 81.374 eleitores. Num total, no estado de Santa Catarina, são 5.070.000 eleitores neste ano de 2018. Nas 295 cidades do estado, 19.000 urnas eletrônicas serão distribuídas nas zonas eleitorais. E o custo, é interessante falar aqui do custo das eleições por pessoa, por eleitor, para o governo federal ou tribunal superior eleitoral, que é de R$ 4,89. São números que durante o Balanço Geral nós vamos explicando, tirando as dúvidas, porque estamos neste ano eleitoral, ano do cidadão exercer a sua cidadania num país democrático em que nós vivemos.